É só eu chegar que o povo começa a me olhar É só eu chegar que o povo começa a comentar É um pouco de inveja, é um povo que não tem o que fazer Mas conversa o meu, eu gosto o meu, eu começo a agradecer Só basta eu me aproximar e o comentário é geral Esse cara é metido e se acha sempre o tal Vira a cabeça e digo, 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 e digo Sou lindo e bonito Sou lindo e bonito Sou lindo e bonito É só quero chegar e o povo começa a me olhar É só quero chegar e o povo começa a me olhar Sou lindo e bonito Eu toco de empresa, é um povo que não tem o que fazer Mas eu peço meu, eu gosto do meu Sou lindo e bonito Todo sou tão perfeito Todo sou tão perfeito Só bastaria me aproximar E o comentário é geral Esse cara é metido e se acha sempre o tal Vira a cabeça e digo, 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 e digo! Sou lindo e bonito